Olá, tudo bem com você? No vídeo de hoje vamos estar comentando sobre um áudio do Macaule que vazou nas redes sociais e causou a maior polêmica no projeto Pai Resgatando Vidas. Esse é o seu canal de notícias e esse é o seu amigo Ricardo Lima. Deixe o seu comentário, deixe a sua opinião. Se inscreva nesse canal, ative o sininho para receber as nossas notificações. O que acontece? O Macaule deixou vazar um áudio onde ele conversava com uma pessoa nesse áudio e no áudio o Macaule pede para essa pessoa não depositar dinheiro na conta da diretoria do projeto porque segundo ele a diretoria não repassava para os internos e que depositasse via Pix. E aí deu aquela maior polêmica. O diretor do projeto chamou a atenção de Macaule em uma live ao vivo. E o Macaule teve que se explicar o porquê dessa gravação desse áudio. Aí o Macaule disse que tinha apagado tudo do celular dele, que o celular dele tinha sido hackeado e deu aquela maior polêmica. Gostaríamos de ouvir a sua opinião e o seu comentário. E você? O que você acha? Até mais. Fique na paz. Fique com Cristo.